Bom, temos visto que para estarmos preparados com o Enoque, que foi um homem preparado para seu tempo, nós devemos ter uma mente equilibrada, uma mente equilibrada significa que eu vou ser uma pessoa moderada, uma pessoa que compreende a doutrina, que compreende o caminho que deve seguir e coloca isso em prática na vida, sabe discernir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, isso é uma mente equilibrada, e nós precisamos ter uma mente equilibrada, Enoque foi assim, nós ontem vimos também que nós precisamos ter uma força moral, forte influência moral, para podermos resistir aos dias maus, à impiedade, à corrupção, para a gente permanecer firme ao lado do Senhor, para a gente não desviar o nosso pé, não sair aí confiando em pessoas ao invés de confiar no nosso Deus, né? E hoje, nós vamos ver que, na verdade, precisamos ter a mente equilibrada, precisamos ter força moral, precisamos ter certeza do que nós queremos, porém, Enoque foi um homem preparado para seu tempo, porque ele sabia tratar de modo sábio com as pessoas. Gente, isso é uma coisa tão importante, porque se eu não sei me relacionar bem com o meu próximo, eu estrago a mensagem. Se eu não sei falar corretamente com as pessoas, com a minha família, se eu não sei lidar com os outros, a palavra que sai da minha boca, ela vai ofender, ela vai magoar, e ela não vai fazer o que é importante fazer, a gente vai acabar estragando a mensagem. Então, queridos, Deus precisa muito que um homem preparado para este tempo, para o tempo do fim, para um tempo de corrupção e impiedade, saiba como tratar corretamente, de modo sábio com as pessoas. E é isso que a gente vai ver. Aonde que eu encontro a orientação correta para isso? Deus nos fala por meio de sua palavra. É ali que encontramos, em linhas mais claras, a revelação do seu caráter, da sua maneira de tratar as pessoas e da grande obra da redenção. Com quem a gente vai aprender a tratar as pessoas? Com Jesus, através da Bíblia, está escrito lá. Jesus deixou escrito como devemos tratar as pessoas. Eu sei que não vai ser novidade para vocês o que eu vou falar. Porque eu vou falar exatamente do que Jesus falou. E a gente sabe. Olha o que está escrito. Mateus 22, verso 39. Olha lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós ouvimos isso sempre. É ou não é verdade? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha o que a senhora White diz. Esse verso proíbe tirar proveito dos outros para benefício próprio. Estamos impedidos de prejudicar nosso semelhante em qualquer coisa. Não deveríamos olhar esse assunto do ponto de vista mundano. Tratar nosso próximo como gostaríamos que ele nos tratasse é a regra que devemos aplicar praticamente a nós mesmos. Estamos proibidos de tirar proveito das pessoas para o nosso benefício. Isso é um espírito mundano. Isso é um espírito mundano. Esse espírito de que eu não posso perder. Desde que ele perca. Eu não. Esse espírito de que eu não posso dar sem receber. É um espírito mundano. Não posso ceder. Não posso ficar sem nada. Porque eu estou dando para as pessoas. Isso é um espírito mundano. Se aquela senhora que recebeu Elias na casa dela tivesse falado, não, não vou dividir meu pão com você. Seria o espírito mundano. Seria o último pão da vida dela. Então Deus está dizendo, Deus nos proíbe. Devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Mas não para aí. As leis de Deus devem ser obedecidas ao pé da letra. Em todas as nossas relações e trato com as pessoas, sejam crentes ou não, essa regra deve ser aplicada. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. E testemunhos para igreja, volume 2, página 43. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma regra que deve ser seguida ao pé da letra. Pensem antes de agir como seu próximo. Pensem, seja crente ou não. Assim Jesus ensinou que qualquer pessoa que precisar de ajuda é nosso próximo. Devemos tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. Quem é nosso próximo? Quem precisa da nossa ajuda? Quem está logo precisando de nós? Quem está o mais próximo da gente e que levantou a mão pedindo socorro? É o nosso próximo. Pode estar longe também. Ou pode estar longe também. Aquele que chegou aos seus ouvidos que precisa da sua ajuda. Esse é o que está mais próximo de você. Quando também a gente sabe que se nós estivéssemos na situação dele, nós desejaríamos ser ajudados. Essa história é clássica. Não tem como nós não falarmos do sacerdote e o levita e o homem samaritano quando nós falamos do próximo, não é? O sacerdote e o levita pretendiam guardar os mandamentos de Deus. Mas o samaritano, mas era o samaritano que realmente os guardava. Seu coração era terno e compassivo. Prestem atenção nessas palavras. O seu coração era terno e compassivo. A gente só consegue fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Quando nós pensamos na necessidade do outro, ternura e compaixão no coração, significa sabe o quê? Que quando eu for falar com o meu irmão, reclamar com ele, dar uma resposta para ele, eu vou pensar assim, Puxa, será que o que eu vou falar vai ferir? A gente tem que ter temor no coração de que uma palavra que a gente fale vai provocar alguma coisa ruim no coração do outro. Agora prestem atenção, o sacerdote e o levita pretendiam guardar os mandamentos de Deus. Muitas vezes a gente pretende guardar os mandamentos de Deus, mas as nossas palavras, o sentimento que está no nosso coração, não condiz com o amor de Cristo. E a gente precisa avaliar isso. A gente precisa ponderar, colocar o nosso coração diante da presença de Deus, e sempre estar perguntando, Senhor, eu estou fazendo a coisa certa? É desse jeito mesmo que eu devo tratar, que eu devo falar? Ternura e compaixão. Esses homens, o sacerdote e o levita, haviam sido escolhidos para ministrar no templo de Deus, que deveriam ser como o Senhor a quem serviam, cheios de bondade e misericórdia, mas seus corações eram frios e insensíveis. Deus tem feito de nós depositários dos mandamentos dEle e das verdades de Deus. Nós deveríamos ser como Jesus foi. Isso é uma obrigação nossa. Nós não podemos ser pessoas arrogantes, pessoas destrutivas, pessoas que enganam os outros, que mentem, que são desonestos, pessoas que não conseguem falar de modo calmo e compassivo com aquele que tem necessidade da nossa presença. Sim, o irmão está falando assim, a gente não tem muito tempo de pensar como vai falar com fulano ou com ciclano. Quando você pensa, você já fez. Mas é exatamente nos momentos de oração em que eu preciso refletir e pensar nas pessoas que eu tenho em contato com elas. No momento de oração particular, é o momento que eu tenho de estar de joelhos na presença de Deus, lembrando do meu marido, dos meus filhos, das pessoas que vão entrar em contato comigo durante o dia. Senhor, olha, eu vou trabalhar. Eu vou encontrar fulano, ciclano, beltrano. Senhor, me dá o teu Espírito, que o Espírito Santo me acompanhe, para que eu possa ter boa palavra para falar com as pessoas. As nossas orações devem incluir pedir a Deus paciência, pedir a Deus discernimento, bondade, mansidão de espírito, domínio próprio. Nós devemos repetir e devemos pensar nas pessoas. Ao socorrer um estranho e ferido, ele havia demonstrado amor a Deus e ao próximo. É agradável ao Senhor que façamos o bem uns aos outros, pois assim demonstramos nosso amor a Ele e àqueles que nos cercam. Muito claro isso. Demonstramos amor ao próximo, agradamos a Deus. Um coração bondoso e compassivo vale mais do que todas as riquezas do mundo. Os que vivem para fazer o bem demonstram que são filhos de Deus. Esses são os que habitaram com Cristo em seu reino. É importante ou não é isso? Porque habitaram com Cristo no seu reino. Isso é uma questão de salvação. Eu não posso achar que a minha maneira arrogante de lidar com as pessoas, a minha falta de cuidado em falar com os outros, vai ser relevado. Não vai. Porque um coração bondoso e compassivo vale mais do que todas as riquezas. E os que vivem para fazer o bem demonstram que são filhos de Deus. Esses é que habitarão com Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos. Mateus 5, verso 7. Ser misericordioso é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Assim Deus nos tem tratado. Ele tem prazer em atos de misericórdia. É compassivo para com os ingratos e maus. Vida de Jesus, página 46. Muitas vezes a gente olha as situações e fala assim, ele não merece. Não vou ser bondoso. Não vou ter misericórdia. Não quero saber. Porque a nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. A gente tem que lutar contra isso. Ser misericordioso é tratar alguém melhor do que merece. Isso é de Deus. O merecimento... O meu julgamento. Isso. Eu preciso julgar. Então, por exemplo. Como é que eu sei que essa pessoa precisa ser tratada melhor do que ela merece? Quando alguém chega e pisa no seu pé, doeu no seu pé. Na realidade, você deveria receber uma palavra... Oh, desculpa. Né? Mas você não recebeu isso. A pessoa, na verdade, saiu e ela está ainda mais chateada do que você. Porque ela está com raiva, saiu e não pisou só no seu. Pisou no pé de outras pessoas. Então, você vai entrar em contato com essa pessoa de que forma? Meu irmão, calma. Está tudo bem. Você pisou no meu pé, doeu, mas fica tranquilo. Deus vai cuidar de você, já passou. As coisas podem ficar melhores. Você precisa da minha ajuda? Do mesmo modo, nos ensina a tratar os semelhantes. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4, 32. Bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5, verso 9. Aquele que tem o espírito manso e humilde de Cristo será um pacificador. Tal disposição não provoca discussões ou refuta com palavras ofensivas. Antes, torna um lar um lugar feliz e traz uma suave atmosfera de paz que envolve a todos. Queridos, 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 a gente tem mania de agredir as pessoas e não ser pacificador. Dentro de casa, uns com os outros, a gente arruma uma confusão, mas não busca a paz. A gente avança, mas não abraça. E Deus disse, bem-aventurados os pacificadores. Quando nós tivermos uma discussão dentro de casa, ou no meio, junto com os amigos, qual é o nosso dever como servo de Deus? Busque a paz e empenha-te por alcançar. Quando uma pessoa está nervosa, ou quando alguém fez alguma coisa errada, ao invés de você esbravejar, ao invés de você voar na pessoa com unhas e dentes, o que a gente deve fazer? O que o Senhor precisa que uma pessoa preparada para viver nesse tempo que a gente vive? O que essa pessoa precisa ser? Um pacificador. Que acalme os corações. Assim como dizem provérbios, como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Essa é a palavra que tem que sair da nossa boca. Acalma teu coração, meu irmão. Chega, abraça e fala, não, mas por que você está fazendo isso? Vamos conversar. A nossa palavra tem que ser de forma a trazer paz e não aumentar a contenda. As crianças. As crianças provocam essas coisas no nosso coração. Sabe por quê? Porque elas são impulsivas. As crianças necessitam da nossa misericórdia, de nós sermos pacíficos com elas, temos muita paciência, né? Mas como que a gente deve tratar as crianças? Mamães, papais. Quem ainda não é mamãe, quem ainda não é papai. Olha só. Estavas em perigo de te tornares egocêntrica. A senhora White aqui está falando para uma mulher que ela não tinha filhos. E ela se casou com um homem que tinha filhos, um viúvo que tinha filhos. Estavas em perigo de te tornares egocêntrica. Pelo cuidado com crianças, desenvolver-se-ão a afeição, o amor e ternura. Teus pequenos te despertarão esses traços de caráter e te ajudarão a desenvolver largueza de espírito e discernimento. Por quê? Porque ela iria exercitar tudo isso. Esse exercício. Esse exercício. Por quê? Ela estava em perigo de ser tragada pelo egoísmo. Então ela tinha que dar mais do que receber. E Deus colocou ela exatamente num casamento com crianças, porque talvez ela não teria coragem de tê-los. E Deus colocou ela num casamento com filhos, para que ela pudesse desenvolver um carinho e um amor, para que o coração dela pudesse ser amenizado. Para que o egoísmo pudesse sair do coração, para que ela pudesse dividir, tirar um foco um pouco de si mesma. O trato com as crianças desenvolve isso no nosso coração. Isso é muito lindo. Deus colocou os pequenininhos, para dar trabalho para a gente, para nos salvar. Para nos educar, Paulo. É. As crianças são das vezes, educam a nós adultos. Compensará manifestar afeto no convívio com seus filhos. Vai compensar. Não os repulse por falta de simpatia em suas brincadeiras infantis, alegrias e desgostos. Às vezes eles falam coisas que não têm sentido. E a gente precisa escutar, ter paciência, um carinho. Não é? As palavras ásperas azedam o temperamento e ferem o coração das crianças. E em alguns casos, essas feridas são difíceis de curar. Por que que hoje a gente é um adulto que muitas vezes é magoado e ferido? Porque a gente foi ferido quando a gente foi criança. Por que tantos problemas emocionais na vida adulta? Porque quando a gente era criança, as coisas não foram resolvidas. A gente não foi tratado como deveria ter sido. Por isso, hoje, se nós quisermos ser pessoas preparadas para este tempo, e se nós quisermos que os nossos filhinhos sejam de tal forma, dessa maneira, a gente precisa cuidar com o nosso comportamento. E aproveitar as bênçãos que Deus tem nos dado quando nós temos contato com as crianças. Contato com os nossos filhos, com os filhos dos outros. Isso é muito importante. E os idosos? Atualmente, a igreja tem falta da ajuda de um caráter oposto. Homens modestos, calmos, tementes a Deus. Pessoas com tal caráter não acham que erguer-se diante dos idosos e tratar os cabelos grisalhos com respeito, rebaixa sua dignidade. Pensem, queridos. Lembram de Roboão? Roboão errou. Porque quando ele assumiu o trono de Salomão, ele deveria ter dado ouvidos aos conselhos dos idosos, dos homens que já tinham sabedoria antes, e não aos jovens. E ele, na verdade, pecou. Porque ele não seguiu esse conselho. Ele não se ergueu diante de uma pessoa mais velha e ouviu o conselho. Jovens, queridos, Deus deixou ao nosso lado pessoas mais velhas, com mais experiência, pessoas idosas, que passaram por experiências que vocês ainda não passaram. E que vão dar conselhos sábios para a salvação. E aqueles que seguem esse conselho jamais vão ter a dignidade rebaixada. E a Sra. White já tinha visto. Nós, como igreja, nós precisamos ter esse caráter. Homens modestos, calmos e tementes a Deus. E que não acham que é uma humilhação baixar os ouvidos e escutar o conselho de uma pessoa mais velha. É assim que uma pessoa preparada para o tempo do fim deve agir. Não podemos tratar jovens e idosos semelhantemente. A idade, as condições e o modo de pensar devem ser tomados em conta. O jovem, ele deve se levantar para o idoso sentar. Ele deve olhar ao seu redor, ver se não tem uma pessoa mais velha ao seu lado. Isso é nossa obrigação? Olhar e falar assim, será que tem alguém mais velho que precisa dessa cadeira antes de mim? É nossa obrigação, não pode ser tratado da mesma forma. Olha só, o amor está se esfriando. Mas nós, como povo de Deus, nós temos o conselho de Deus. Nós precisamos observar, fiquem atentos, queridos. Se você não tem observado isso, preste atenção. Fique atento. Tem mais um conselho aqui muito sério. Não se deve empregar homens que dediquem o seu tempo e talentos à obra de conduzir os idosos e órfãos num grupo para serem vestidos e alimentados. Olha que coisa interessante. Essa não é a melhor maneira de tratar tais casos. Assim como não é melhor construir edifícios para velhinhos e velhinhas a fim de estarem juntos. Sejam eles ajudados no próprio lugar onde podem ser-los. Presta atenção. Tomem os familiares conta de seus próprios parentes pobres. E a igreja cuide de seus próprios membros necessitados. Essa é precisamente a obra que Deus deseja que a igreja faça. E por fazê-la, receberá uma benção. Não está certo você pegar um velhinho e colocar num asilo. Não está certo ficar fazendo asilo para pegar os velhinhos e interná-los ali. Nós, como povo de Deus, devemos saber que se na minha casa o meu pai envelheceu e a mãe envelheceu, eu preciso cuidar deles. E muitos filhos que fazem isso pelos pais estão recebendo grande benção. Porque essa é a vontade de Deus. Deus não vai deixar de olhar isso. Não existe benção em você largar de lado aquele velhinho que hoje é velhinho, mas que antes usou toda a sua energia para cuidar de você, para você ter chegado até aqui. Eu vou dizer para vocês uma coisa. A mesma instrução para o ímpio não é a mesma instrução para o justo. Essa instrução aqui não é para o mundo. Essa instrução aqui é para o povo de Deus. Deus está falando assim, cuide dos seus pais velhinhos. Aqui está falando de pessoas idosas e os órfãos, que são as crianças que perderam os pais. Então prestem atenção, isso daqui é um conselho para nós, povo de Deus. Deus está falando, recolhe, cuida daqueles que são da sua família e que precisam de você. Pois é, irmão. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. É o que está escrito. Não deveria ser assim. Nós, como povo de Deus, se realmente a criança ficou sem lar nenhum, nós, como povo de Deus, o conselho de Deus seria abraçar. Dentro da nossa família, abraçar. E se, enfim, não tem familiar nenhum, aqui Deus deixou claro. Essa é precisamente a obra que Deus deseja que a igreja faça e por fazê-la receberá uma bênção. E os familiares. Queridos, eu vou tocar num assunto muito, muito delicado agora. Porque até agora, a gente tem falado aqui de compaixão, temos falado de amor, de carinho, de maneira como falar das pessoas, a maneira como nós devemos tratar com paciência, que nós não devemos afastar as pessoas de nós com a nossa arrogância. Agora, e os familiares? Eu vou apresentar para vocês aqui um texto que os irmãos vão até arder o coração. Mas prestem atenção porque esse conselho é um conselho para o povo de Deus. Leiam comigo aqui. Muitos acham que precisam fazer algumas concessões para agradar aos parentes e amigos descrentes. Como nem sempre é fácil estabelecer o limite, uma concessão prepara o caminho para a outra. Até que os que antes eram verdadeiros seguidores de Cristo moldam a vida e o caráter segundo os costumes do mundo. A ligação com Cristo é interrompida. Time Signs of the Times, 2 de junho de 1881. Prestem atenção. Embora nós devamos ser compassivos, mansos, bondosos, misericordiosos, pacificadores, nós devemos ser atentos e prudentes porque nós temos a tendência de olhar para os nossos parentes e não percebemos que estamos abrindo concessões e na verdade desonrando a Deus porque a concessão não tem limite e a nossa comunhão com parentes ímpios acaba moldando o nosso caráter e interrompendo a nossa ligação com Cristo. Abrindo brechas. Então a gente precisa ter atenção porque vocês vão ver que eu vou apresentar aqui textos de Enoch como Enoch se relacionava com pessoas. Vocês percebem isso? Isso daí não é uma coisa isolada não. Se eu fosse perguntar aqui para cada um uma coisa dessa já aconteceu na família de alguém. Fiquem atentos porque embora o servo de Deus precise ser compassivo, o bondoso, o manso é preciso também ser prudente. A nossa associação com os nossos parentes que são ímpios ela precisa ser restrita e eu vou mostrar aqui para vocês como. O motivo porque temos tido tão pouca influência sobre os parentes e amigos descrentes é havermos manifestado em nossas práticas pouca diferença decisiva das práticas do mundo porque a gente acha que para ganhar o parente descrente a gente tem que baixar o nível porque a gente acha que porque é pai porque é mãe porque é o irmão muitas vezes porque é o filho a gente tem que abaixar o nível e não é verdade. Se nós abaixarmos o nível a influência que nós temos diante dos nossos parentes cai e eles acabam nos puxando para baixo e não nós puxando eles para cima. Então se nós temos parentes descrentes o nosso nível tem que continuar elevado tem que manter os princípios para salvá-los e não perdermos nós mesmos a nossa salvação. Agora prestem atenção nesse daqui isso é um conselho da senhora White para uma mulher que estava se envolvendo tanto com a família que estava perdendo a salvação. Olha só você não vê o perigo de associar-se tão livremente com seus parentes. Eles têm exercido enorme influência sobre você e os seus mais do que você sobre eles. Por quê? Por causa daquele conselho anterior não manteve o padrão os princípios. O fato de serem seus familiares não os torna menores entraves ao seu bem-estar espiritual e não menos transgressores da santa lei de Deus. A associação com parentes ímpios faz a gente buscar conselho no lugar errado faz a gente ouvir a opinião errada. Por que eu vou buscar conselho no parente ímpio? Ele não está sendo movido pelo Espírito Santo mas porque a gente acha que é nosso parente a gente pode ouvir o conselho isso não é verdade. Satanás usa isso para tragar a nossa alma para tirar a gente do caminho do direito apesar de nós devemos que devamos ser pessoas que sejam misericordiosos pacificadores nós devemos ter sabedoria nós não vamos tratá-los mal não é isso mas é que nós devemos ter sabedoria para lidar com essas situações não devemos centralizar nossas afeições em parentes mundanos que não desejam conhecer a verdade são pessoas que não querem devemos procurar por todas as formas enquanto associados com eles porque nós não vamos abandoná-los mas enquanto associados com eles fazer com que nossa luz brilhe mas nossas palavras nosso comportamento nossos hábitos e práticas não devem de maneira nenhuma ser moldado por suas ideias e costumes não podemos baixar a norma senão nós não vamos salvá-los se a gente concentra as nossas atenções em parentes mundanos que na verdade já escutaram e preferem pisar nos mandamentos de Deus a gente vai continuar sendo bondoso compassivo longânimo mas tenha sabedoria a ligação com esses parentes deve ser para o que? para brilhar a luz de Cristo não para fazer laços de amizade continuo o texto em todo nosso trato com eles devemos mostrar-lhes a verdade para que que vai servir o nosso encontro com os parentes descrentes mostrar a verdade se assim não podemos fazer então quanto menos nos associarmos com eles tanto melhor para a nossa espiritualidade é uma verdade queridos tanto melhor para a espiritualidade orar por eles se você vai na casa de um parente numa festa e você não puder abrir a palavra de Deus naquele lugar se você analisar a situação e falar assim olha ali só vai ter bebida ali só vai ter piada e ninguém vai escutar a palavra que eu tenho para dizer ali que é da palavra de Deus não vou não vou para falar o que? coisinhas do cotidiano você vai perder sua espiritualidade não tem um ambiente para isso? não vá não vá confiando que só a sua presença vai trazer benefício para eles não vai a sua presença dentro de um lugar onde a palavra de Deus não pode ser dita vai te contaminar e vai destruir a sua espiritualidade não se engane que porque você está indo no lugar onde a impiedade é alta e que as pessoas vão pisar a palavra de Deus que a sua presença vai garantir salvação para os outros não vai você vai se contaminar as pessoas não vão conseguir enxergar Jesus e você vai acabar perdendo a sua espiritualidade olha isso mesmo vamos ver como Enoque agia observem o exemplo de Enoque para vocês terem certeza do que eu estou falando os que querem conhecer a verdade os que quando ah doentes você vai cuidá-los vai cuidar deles só que você não vai se envolver a tal ponto de você rebaixar a norma e quando nós estivermos em contato com parentes descrentes que precisam da nossa ajuda nós devemos pregar para eles pregar com a voz não só com o nosso testemunho físico fazendo coisas mas com a nossa palavra eles não podem deixar de ouvir assim diz o Senhor entende? bom agora são textos um pouco mais mais duros olha só como que a gente deve tratar o marido esse aqui é um casamento que não foi bom prestem atenção eu vou correr um pouquinho por causa do tempo seu casamento foi uma armadilha do diabo tá a pessoa casou o casamento foi uma armadilha do diabo porque não orou não pediu a Deus discernimento não perguntou a Deus se esse era aquele com quem você deveria ter se casado tem que separar? não não tem que separar o que que tá escrito aqui? mesmo que o casamento tenha sido uma armadilha do diabo contudo ela deve agora fazer o melhor possível deve tratar o marido com ternura e fazê-lo tão feliz quanto puder sem violar sua consciência viu como sempre o cristão vai manter a norma? apesar de tratar com carinho com ternura fazê-lo feliz mas manter a consciência pois se ele persistir em sua rebelião este mundo é o único céu que terá esse casamento foi entre adventistas? é entre adventistas e eu vou dizer pra vocês uma coisa olhar as pessoas não só os cônjuges viu olhar as pessoas com esse olhar meu Deus essa pessoa tá perdida é o único céu que ela tem é aqui nessa terra acabou? acabou a pessoa não tem não tem jeito mais você tentou de tudo pela pessoa olhar com esses olhos claro que a gente não tá julgando quem é salvo quem é perdido tá bom? o que eu tô dizendo aqui é um olhar que você olha e fala assim se ele não mudar essa é a única vida que ele tem aqui então eu vou fazer dessa vida que ele tem aqui o melhor possível sem baixar a norma agora olha esse outro aqui a esposa como deve tratar a esposa? o marido deve tratar sua esposa a mãe dos seus filhos com o devido respeito e a esposa deve amar e respeitar o marido como pode ela a esposa respeitar e amar o marido? fazer isto se ele a trata como uma serva a receber ordens reprovações e lhe atribui defeitos na frente dos filhos ele aí está forçando a não gostar dele e até odiá-lo não tá certo o esposo chegar e ficar repreendendo a esposa na frente dos filhos e faça isso faça aquilo não tá certo não é esse o espírito de Cristo como pode haver harmonia dentro de casa se não existe respeito e amor um pelo outro dignidade confiança jamais jamais maridos jamais devia um homem permitir que a esposa ou o lar lhe asfastassem os pensamentos de Cristo ou levassem-no a recusar aceitar o gracioso convite do evangelho percebam o equilíbrio dessas três mensagens embora você tenha feito um casamento errado embora até mesmo exista um conflito dentro de casa mas mesmo que seja assim o marido jamais e a esposa também jamais deve deixar que o cônjuge tire a sua fé abafe a sua consciência isso não pode acontecer você tem que ter uma consciência despertada mesmo que você não tenha a companhia do seu marido ou da sua esposa vocês entendem isso? agora Enoque vamos ver se Enoque praticava essas coisas que a gente leu olha só Enoque tinha um caráter marcante e muitos olham para sua vida como algo acima do que os mortais em geral possam alcançar podem mas a vida e o caráter de Enoque representam a vida e o caráter de todos os que serão trasladados quando Cristo vier sua vida era o que a vida de cada indivíduo pode ser se vier a viver perto de Deus tudo que nós vamos ler agora tudo que nós já lemos é possível a gente praticar nenhum fio de grosseria ou egoísmo foi tecido na malha que este servo de Deus estava tecendo em sua vida diária nenhuma grosseria nada de egoísmo e dele lemos Enoque andou com Deus 300 anos e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou afligido pela crescente maldade dos ímpios e temendo que sua infidelidade pudesse diminuir sua reverência para com Deus Enoque evitava a associação constante com eles percebe? e passava muito tempo na solidão entregando-se a meditação e oração Enoque era um homem santo ele serviu a Deus com singeleza de coração compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim e os repreendeu por sua grande maldade havia aqueles sobre a terra que reconheceram a Deus que o temiam e adoravam ele se separou do ímpio embora ele não fosse egoísta e nem fosse um homem grosseiro mas ele olhou e viu que aquele tipo de companhia ia tirar a comunhão dele com Deus no entanto o justo Enoque era tão afligido com o aumento da maldade dos ímpios que não se associava com eles diariamente temendo que viesse a ser afetado por sua infidelidade e que os seus pensamentos não pudessem ser sempre considerar a Deus com aquela santa reverência que era devida ao seu exaltado caráter a presença dele com o ímpio ele tinha medo que tirasse a reverência dele por isso que só a nossa presença não vai valer muita coisa não nas associações com o ímpio se nós não pudermos falar da palavra de Deus para eles talvez nós vamos ser muito prejudicados ali junto com eles sua alma se angustiava ao testemunhar diariamente o pisar sobre a autoridade de Deus ele escolheu separar-se deles e passou grande parte de seu tempo em solidão dedicando-se a reflexão e a oração nós precisávamos orar mais passar mais tempo com Deus para termos força moral força no caráter discernimento para agir corretamente a força adquirida na oração particular sincera nos prepara para resistir as seduções da sociedade porque é uma sedução queridos estar no meio dos ímpios de parentes ímpios de festas de pessoas que não adoram a Deus é uma sedução é uma sedução e se nós não estivermos na presença de Deus a hora que nós nos associarmos com eles nas festas deles nós vamos perder a nossa comunhão com Deus o contato com o divino Enoch sabia disso e ele teve medo de perder isso por isso ele não ia o que um servo de Deus tem que fazer numa festa onde a impiedade está predominante não é o nosso lugar visita as pessoas depois com a palavra de Deus não vá nas associações com os ímpios mas podemos como nosso mestre ter compaixão pela humanidade sofredora ter piedade do infeliz e uma generosa consideração pelos sentimentos e necessidade dos necessitados dos aflitos e dos desesperados viram o equilíbrio devemos nos separar da impiedade devemos escolher o lugar onde a gente vai estar mas isso não quer dizer que a gente vai tratar o ímpio mal isso não quer dizer que se uma pessoa que é ímpia e que precisa da nossa ajuda precisa de um que a gente seja tocado pelos sentimentos dele que a gente não vai ajudá-lo que a gente não vai compreendê-lo que a gente não vai sentar e falar assim amigo escuta essa palavra só que a gente tem que ter a palavra a gente não pode só abraçar a pessoa e ficar calado a gente não pode só pegar a mão da pessoa e falar assim não, peraí você está sozinho eu vou te acompanhar até a sua festa não amigo, vem cá eu vou te mostrar algo melhor é isso que Deus está nos chamando a fazer Enoque não se encerrou dentro de paredes monásticas a fim de manter-se puro ele não construiu um muro de separação entre ele e seus semelhantes viu o equilíbrio? se o tivesse feito o mundo não teria visto a sua luz a qual Deus tinha manifestado nele mas ele aproveitou o tempo que ele estava com o ímpio para curar o ímpio e não para participar com o ímpio da impiedade ele devia revelar o que o homem pode ser conectado com a fonte de todo o poder ele tinha religião na família andou com Deus quando envolvido em seus negócios e nas associações de sua vida diária era um marido e pai e exemplificou o que um marido e pai deve ser sobre a orientação e o controle de Cristo esse foi um homem preparado para seu tempo equilíbrio Enoque sabia até onde ele podia ficar até o tempo que ele podia ficar enquanto ele pregava a palavra de Deus para eles mais do que isso queridos é colocar em risco a nossa comunhão com Deus embora devamos ser bondosos compassivos longânimos ajudadores perdoadores tocados pelos sentimentos de sofrimento do outro devemos ter sabedoria e saber aonde nosso pé deve pisar ao ponto de nós não perdermos a graciosa companhia do nosso Salvador Amém? Que a gente possa refletir sobre tudo isso o nosso pé o o o o o o o Amém.